Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Quando você me ouvir cantar Venha, não creia, eu não corro o perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são cinco Quando você me ouvir chorar Quando você me ouvir chorar Não falo, não calo, não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas O mesmo teto E a mesma lua A furar nosso zinco A furar nosso zinco Tudo em volta está deserto São cinco Meu amor Tudo em volta está deserto A CIDADE NO BRASIL